Eu compro, deixei lá e vou ver daqui três anos. Uma pessoa normal. O que você indica o cara investir um dinheirinho que ele ganhou? Um primeiro dinheiro que não tem investimento e vai começar? Isso, isso. CDI ou tesouro direto. Ponto, cara. Brasil tem mais de 13% de taxa de juros. Isso aí é difícil no mundo. É difícil confiar muito no aspecto promissor da Bolsa de Valores com a política econômica para onde está indo. E com tudo o resto da política para onde está indo, entendeu? Eu não sou comprador de Bolsa hoje, embora esteja num preço aparentemente baixo. Porra, até é oportunidade. Ah, é, mas... Mas não é o teu preço. Eu acho que ela está representando o risco no horizonte. O risco está precificado lá. Eu acho que a Bolsa está maravilhosa. É, eu acho que para essa primeira pessoa, para essa pessoa que vai fazer o seu primeiro investimento, pelo menos seis... Quem está entrando, CDB... Para eu me entender, isso que eu quero saber. CDB que paga pelo menos 100% do CDI ou título tesouro selic do tesouro direto. Pronto. Escolhe um desses dois e acabou. E vai cair no final de... No mínimo seis meses do seu custo de vida aí. Ah, minha vida custa 10 mil reais por mês. Então, no mínimo, você tem que ter 60 pau ou num CDB que paga 100% do CDI ou num título tesouro selic do tesouro direto. Entendi. Então, uma dica para o cara que ganha. Vamos dar um exemplo. Não tem que montar um portfólio, várias outras que... Simplifica essa porra. É para a turma saber. Simplifica. Não, mas assim, esse DI eu entendo. Depois de muito tempo, eu entendo que é só correção monetária. Entende? Mas olha só, se a gente pegar, comparar renda fixa com renda variável no Brasil nos últimos 20 anos, e você fizer uma simulação, que você considera assim, se eu tivesse entrado na Bolsa no dia 3 de janeiro de 1900 e... sei lá, vai, de 2009. E você faz isso para cada um dos dias subsequentes. Nos últimos 20 anos, na enorme maioria das vezes, a renda fixa pagou mais do que a Bolsa de Valores no Brasil. Discordo. Não, mas isso é dado. É, como é que você descolga o valor? Não tem dado o número, porra. Se você olhar em valor patrimonial, sim. Mas se você fizer uma tática de dividendos, acho que não. Não, tática... Aí. Mas o que acontece? E aí? O Barsi, por exemplo, pergunta para o Barsi. Claro, mas ele montou outra estratégia. Ué. Não, a gente está comparando aqui Ibovespa versus CDI. Ah, mas aí é patrimônio, eu estou falando. Ibovespa versus CDI. ETF. Não é como se fosse o ETF hoje. Tudo bem, mas... A média da... Se você pega uma pessoa que está começando a Bolsa e, sei lá, pega o método do Barsi lá e tenta replicar aquilo, dá cinco vezes mais do que o D.I., cara. Mas você garante? Porra, o Barsi mostra aí. Está os dados do cara. O cara pode quebrar a cara. O que ele fez. Não, tudo você pode quebrar a cara. Mas de um método que o cara aplica e faz bonitinho de reaplicar em boas empresas, perenidade, e vai reaplicando e faz o juros de composto, o cara ganha muito mais do que o D.I. O investimento em Bolsa vem muito da cultura estrangeira, de Europa, Estados Unidos, principalmente. São que a galera tem que investir. Nos Estados Unidos, mais de 50% por 53%, 54% da população investe em Bolsa. Isso, historicamente, vem do quê? Além do perfil populacional, apetite e risco e tal. Vem de que os Estados Unidos, não agora, mas desde sempre, tem uma taxa de juros muito baixa. Agora a gente está em uma conjuntura específica, maior a inflação em 40 anos, isso aqui é outra coisa. Mas até agora, sei lá, dois anos atrás. Era 2%. Era 2%. Você vai investir a 1%, 1,5%, 2% e conseguir, quem sabe. E Bolsa sempre rendeu muito mais que isso lá. Não só porque a renda fixa rende pouco e proporcionalmente a Bolsa vai ser melhor, mas porque num cenário onde o empreendedorismo é estimulado, a iniciativa privada é bem recebida, os juros são baixos, então o financiamento público, o financiamento para as empresas, o custo de crédito é baixo. O crédito para as pessoas também é baixo, para comprar casa, carro, financiar... Sim, sim, é ridículo. O que acontece? Essas empresas da Bolsa se tornam muito mais promissoras, tem campo para navegar, pega empréstimo a 2% e monta, sei lá, galpão, vende coisa, produto e tal... Compra produto. E retorna muito mais. No Brasil, o risco é muito mais alto. Uma empresa, ela tem que, no mínimo, render mais do que 13,75%, se não... Mas muito mais. Porque pensa o risco, a encheção de saco de você ter funcionário, galpão, fiscal entrando lá e querendo... Contra você pegar o seu dinheiro, seu patrimônio, deixa ali no tesouro direto, pronto, vai pingar todo mês ali, uma grana e acabou, entendeu? Então você tem que render muito mais do que a renda fixa. E no Brasil, a renda fixa chegou a 25%, 30%, 19% durante muito tempo. Então, historicamente, a gente é um país com uma estabilidade menor e com uma Bolsa menos promissora por conta disso também. Eu tenho olhado bastante assim, eu falo, cara, eu nunca entrei na Bolsa porque eu achava que Bolsa era a Bolsa da Louis Vuitton. Olha isso, que loucura. Eu pego a Bolsa. Não, eu não queria. Eu levo um monte de número, eu tenho um TDAH e aquilo já me causa... Eu ficava confuso. Eu falo, cara, eu não quero me deparar com isso aqui. Só que o que me pegou foi o raciocínio. Eu falei, opa, como é que é? Ah, quando eu entendi o que é juros compostos, eu falei, caralho, isso é muito legal. E aí isso me pegou. Porque o DI, ok, hoje está compensando. 13% é delícia. Só que assim, você não está produzindo. Quando você põe na Bolsa, você aplica na economia, você gera emprego, resultado, você olha a perenidade da empresa. Por exemplo, luz elétrica. Você não tem como... Olha, eu não vou comprar luz elétrica esse mês. Não, você é obrigado. Então você investe na empresa que está produzindo luz elétrica. Vai dar lucro, você pega, reinveste. Reinveste. Pô, em 20, 30 anos, você tem um patrimônio fantástico. Se escolher as empresas certas, se forem promissoras. Isso é estudo, meu irmão. Tem muita empresa gigantesca que caiu pra cacete. Eu odeio o trade e especulação. Amazon não é muito promissora? É bastante. Eu não gosto de varejo. Por exemplo, eu não gosto de varejo. Mas é promissora. Mas no Brasil, o varejo explodiu. O Magazine Luiza estourou na Bolsa. E muitas quebram. E despecou recentemente. Cadê o Ponto Frio? Cadê a... Americanas. Americanas. Cadê a Mapping? Elas quebram. Muita facilidade. É muito... Por exemplo, você compra uma televisão com juros a 13% ao ano. Você paga em 10 vezes fixa. Pô, como é que a loja vai ter lucro? Em 10 meses, você corrigiu o dinheiro. A inflação já desgastou o lucro da empresa. Então, se não vejo... O Magazine Luiza durante muito tempo foi um case que dava, sei lá, mais de 10. Tinha dado mais de 10 mil por cento de retorno. Um negócio extraordinário. Mais uma vez. E agora? Pois é. Mas isso durante muitos anos. Mas durante muitos anos. Mas e a perenidade, irmão? Ué, mas o que é perenidade? O que é perenidade? O que é perenidade? Clabin é perene. 130 anos, a empresa está lá aumentando cada vez mais com perenidade. Fazendo embalagem, entrega de iFood, mercado livre. É uma empresa perene. Taesa é uma empresa perene. Entendeu? Banco do Brasil, aí galera que investe há muito tempo, tem um estatuto fechado. Pessoas que investem há 20 anos têm perenidade. Ou não? Ou eu estou falando merda? Você está indo mais na linha de empresas fornecedoras de serviço de luz, sanitário. Claro. É coisa que você tem que ser obrigado a usar. Você vai, bola, viajar. A conta de energia elétrica não chega mesmo você não estando em casa? Mais baixa, mas chega, lógico. Então pronto, cara. É que normalmente são empresas que têm o menor potencial de explosão em termos de valor das ações. É longo prazo. Você falou em 20 anos, eu falei, então vamos falar de 20 anos. Então, mas elas são empresas sólidas, grandes, consolidadas, titaniques, que normalmente pagam dividendos maiores, mas por isso mesmo não tem uma... Não vai acontecer com elas o que aconteceu com a Amazon, com a Apple que deixou o Warren Buffett bilionário. Pega o seu pequenininho pedaço e brinca. Mas a sua estrutura... Eu estou falando em carteira previdenciária. Aí está ficando velho. Está preocupado com a aposentadoria? Eu não gosto de jogo. Isso para mim é jogo. Isso é mercado especulativo. Eu, tipo, Bitcoin, se você entrar nessa, você fica num game, tá ligado? Eu gosto... Eu sou mais conservador nesse aspecto. Eu gosto mais de uma coisa a longo prazo, você vai... Esquece. É que investimento é uma questão muito pessoal. É lógico, tem muitos. Tem muitos. Você pode escolher setores, assim, essa é uma estratégia que, porra, show, funciona. Tem outras estratégias que funcionaram muito. O que você quer? O que você quer para a sua vida? É, então, mas eu não vou deixar o negócio por 20 anos nem que a vaca voe e tu se cague. Por quê? Porque não deixa. Porque você não se vê velho. Tem vez que eu vou morrer daqui a pouco e meu dinheiro vai ficar lá. Você não se vê com uma cuidadora do teu lado. Velho, rico... Não, mas não vou chegar nisso. Velho com grana, todo mundo cuida. Velho sem grana, eu jogo no asilo, irmão. Mas não vou chegar nisso, irmão. Não vou, fica tranquilo. Ele é bastante filho para algum, ficar com porra... Com pena e cuidar de você, né? E esperar... Aí é sorte. Esperar a sorte bater na sua porta. Ficar no asilo, não. Isso aí eu não vou chegar. Pode ficar tranquilo. Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica Obrigado.